Mais uma questão aqui interessante sobre cartografia e muito importante que a gente tenha a noção exata sobre o contexto de desenvolvimento de cada uma das projeções O enunciado é muito claro ao dizer o seguinte Na figura 1 o mundo é concebido como um disco e Atenas está no centro O planisfério da figura 2 foi elaborado com base no mapa do mundo de 1567 de Mercator, o criador da projeção cartográfica que leva o seu nome uma projeção cilíndrica Os dois mapas apresentam padrões de organização e disposição de uma superfície terrestre que apontam para um erro na alternativa A uma vez que na primeira representação falta indicar a direção norte por meio da rosa dos ventos Na verdade, quando você não tem esse indicativo já se assume que a direção norte é realmente a direção para cima Na verdade, todos esses mapas, tanto de Mercator quanto mapa de Atenas no centro seriam equivocados a partir do momento que você não consegue transformar algo que é cilíndrico e algo que é uma circunferência em algo totalmente aplainado Não tem como fazer essa transição de algo tridimensional para algo bidimensional sem que ocorram erros, mas não esse erro que está aqui demarcado na alternativa A Alternativa B, retrocesso, pois os europeus incorporaram técnicas e instrumentos gregos na navegação com a bússola Não, na verdade isso indica um avanço Como vocês podem observar, o mapa, o planisfério da figura 2 é bastante preciso quando comparado ao planisfério da figura 1 Então, essa evolução representa um aumento da técnica, um aumento da tecnologia nesse sentido Já na alternativa C, semelhança, porque as técnicas e os instrumentos para mapear as perfis terrestres eram os mesmos Não, nós tínhamos diferentes técnicas para mapeamento das perfis terrestres que foram melhor elaboradas com o passar do tempo Já na alternativa D, nós temos conservação, visto que nos planisférios as deformidades decorrem do tipo de projeção cartográfica escolhida Na verdade, conservação não, possivelmente nós tínhamos deformação E na alternativa E, diferença, por causa das características culturais, políticas e econômicas do contexto em que foram produzidos Evidentemente, na figura 1, Atenas tinha que estar no centro do mapa E já na figura 2, um desenvolvimento muito forte a partir das grandes navegações É o contexto histórico, cultural e econômico de expansão do sistema capitalista que sai da Europa e atinge todo o planeta Terra E, portanto, a alternativa correta seria a alternativa E E, portanto, a alternativa 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 E, portanto,